Ah, primeiro tem Bolsonaro? É isso. Então, Bolsonaro Bravo, é o Bolsonaro da treta, aquele que briga. Eu quero saber se o Pazuello vai ou não na CPI, meu querido Bolsonaro Bravo. Olha só, há quanto tempo, prezado Emílio, satisfação estar aqui contigo. Graças a Deus é sexta-feira, hein? Essa semana foi quente, hein, com o traidor aqui, tá certo? Eu não tenho nada a ver com a vida do prezado Pazuello, tá certo? Se ele não quiser ir, se ele não quiser ir, vai se não quiser, vai, porra. Ele tem muitos compromissos aí, tem que levar a avó dele na academia, apesar da avó ser de grupo de risco. E a academia tá fechada. Ele já tem entrevista agendada no programa da Casa Kalimann, e se ele for na prezada CPI e não falar nada, é normal, porra. É que tá com... degustando os meus testículos, tá ocupado com isso aí, tá certo? Não, 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 isso não é verdade, tá ok? Olha o gordão aí. Paz com isso aí, pô, você tá de brincadeira comigo aí. Pera, 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 pera. Olha só, você é um brincalhão. Segura a tua onda aí, rapaz. Você é um... Segura a tua onda. Você é um brincalhão. Agora eu vou te dar um piso aí, ó. Tô com esse porrente. É brincadeira sadia aí. O traidor tá te consagrando aí, tá te consagrando aí. Eu devo tudo ao traidor. Deve tudo ao traidor. Ao comunista. Graças a Deus que só tem um, né? Tá no roteiro isso, é pra brincar isso, professor. Tá no roteiro. Que só tem um, né? Pelo amor de Deus. Imagina dois, né? Como é que você tá, professor? Professor Papagaio. Tô com saudade de você, professor. Olá a todos que estão no meu canal. Se inscreva no canal do Vila, lá aqui lá no YouTube. Você não veio mais tomar um café aqui no Constantino. Fechou o Constantino. O Constantino fechou. Também não ia por causa que o nome é Constantino, né? Mas aí, meu pão de queijo eu tô comprando em outro lugar, também passeando com o Ilha, assistindo o Jogo do Santos, que tá muito bem. Baixa a bola. Tá vendo? Completamente mal. Você baixa a bola. Constantino, eu acho que você... Baixa a bola, moleque. O Constantino deveria... Baixa a bola. Que nunca viu absolutamente nada. Cala a boca, moleque. Nunca viu absolutamente nada. Professor, pode falar, professor. Não, eu tô indo com o Ilha, tô passeando com o Ilha, assistindo o Jogo do Santos, 1x0 Boca, né? Tiago Verraz sabe que o Santos Futebol Clube é uma instituição extremamente elegível. E a diretoria do Santos? A diretoria do Santos é horrível, né? Inacreditável como o Santos tem os melhores jogadores e não consegue vender. Não tem dinheiro, tem que fazer vaquia online. Parece o Botafogo, desculpa. Botafogo é menor, é claro. Mas o negócio é o seguinte, o Santos tem que ser... É um produto... O solo é fértil, a vida é fértil. E aí não consegue vender os jogadores e não tem dinheiro. Nunca consegue comprar os jogadores. Sai Neymar, sai Granso, sai o Rodrigo Raio, que está bem no Real Madrid. E não consegue fazer absolutamente nada. E ainda tem que chegar em casa e ver dois boçais de Bolsonaro, dois mandreões, dois beados, dois endemoniados, poupotes do Tupiniquim. Pelo amor de Deus, aí você tem que acabar com o meu coração, Emílio Sulito. Muito bem, professor. Boção é seu pai, Vila. É o seu pai, que é o seu milhão. Professor Vila, um grande abraço, professor Vila. Grande abraço. Muito bem, agora vai ser briga por imitação de Bolsonaro também? Sim. Muito bem. Só vamos fazer o tourinho aqui, o tourinho. Ah, boa. Me senti com o meio do tiroteio aqui. Gordão, agenda de shows. Agenda de shows, sim. Muito bem. Muito bem. Não, não, não. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar sério. Ó, dia 23 agora, domingão, Rogério Morgado, Teatro Gazeta. Últimos ingressos, de verdade. Está quase esgotado. Corre lá no símbolo.com.br. 4 e 5 de junho, Rogério Morgado em Londrina, fazendo show solo, Balangadã, Comedy Club. Entra também no simpla.com.br para comprar o seu ingresso. E já está aberto aí, ó. Novo Floripa Comedy Club. Novo local maior. Muito bacana. Dia 10 de julho. Então, pensa no evento.com.br. E logo mais, mês que vem. Mês que vem, não. Em julho. Salvador, pela primeira vez. Nunca fechou em Salvador. Pela primeira vez. No pelourinho. Dias, dia 23, 24 e 25, o Rogério Morgado está em Salvador. Em breve, coloco lá no meu Instagram, arroba Rogério Morgado, como comprar o seu ingresso. Muito bacana. E o Paraná, em Nova York. Ah, e esqueci também, é que domingo agora, eu vou estar com o Dinho Machado fazendo um show. Impossível, hein? Ouro Preto. Ah, né? Claro. É o Roberto Carlos. É o Roberto Carlos. Eu vou estar com o Dinho Machado fazendo um show domingo agora, lá em Moema, num lugar muito bacana que eu vou te falar agora. Eu sei que você nem lembra, não. Chama... Hã? Tangerina. Nem lembro, não. Não, não é Tangerina. É agora, domingo agora, às 7 da noite, Propósito Hall, na Moca. Olha lá, o Propósito Hall. É isso mesmo. Vou estar junto lá com o Dinho Machado fazendo uma participação no show dele, muito legal. O Dinho Machado é um cara muito bacana. E segunda? Segunda-feira eu tô em casa. Tá no Tinder, segunda-feira. Não, no Tinder não, é Inner Circle. Inner Circle. Se vocês me permitem, só um parêntese relâmpago aqui. Parêntese relâmpago. Desenstalei no mais um podcast ontem. Falei com o Borgado no privado, mas parece que a má vontade comigo é impressionante. Obviamente que eu disse que o Borgado tá sendo consagrado por mim porque ele brilhou em tretas que eu protagonizei. Eu tô desenhando pra vocês entenderem. Por favor, um pouquinho mais de má vontade aí pra não entender literalmente tudo que eu falo. Eu continuo entendendo. Valeu, Borgadão. É nóis. Parabéns aí. Valeu, valeu, valeu. O que que tá acontecendo? Parabéns. Qual que é a treta? Qual é a treta aí? Não tem treta? Você achou que eu falei, ó, eu tô te consagrando, Borgadão, que de fato eu acho que eu estou consagrando ele. É, a turma tava madrugada. Ele falou que, tipo, graças a ele que... Que ele tá brilhando. Não, é que o Marinho tá tipo... Não deixa de ser uma verdade. O Marinho tá tipo o jogador argentino entrando no Maracanã pra jogar. Já vem com o Catimba. Tem que aguentar. Já chega sim, garra. Então me dá um pouquinho de boa vontade só. Só um pouquinho, não precisa não. Pode jogar as pedras aí. Galvão. A fortaleza aqui é... Cor é duro. Mas sabe do jogo. Galvão. Só fica difícil ver o drama. Tá se criando o clima terrível. Ver o drama. Não pode deixar os argentinos gostarem do jogo. Vamos ver como é que se comporta no princípio do primeiro tempo. O drama é terrível. É odiado pela torcida. O tal do Marinho. Vamos ver como é que ele vai. Direita, esquerda. Olha o papó. Foi pra cima. Tomé Abduz, perdão. Foi em falta, hein? Ai, maravilhoso. Vocês não esquecem. Impedimento, bacana. Não dá como. Isso aqui emocionou a população. Onde você anda, fala. E o Tomé? Vocês não esquecem. Como é que você vai esquecer um momento épico? Meus vizinhos falaram. Fim de semana vai ser bom pra isso. Pra gente deletar essa porra. Deletar nada. Chamar o Tomé no privado. Não, você vai ver. Hoje não vai gravar o negócio. Vai fazer duplas. Ele e o Hugo. Não vai repercutir ainda. Muito bem.